Dobradinha da McLaren para o grande prêmio da Hungria, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, tivemos um quali bem legal, um quali animado, menos de meio décimo separando o Lando Norris, que foi o primeiro colocado, do terceiro Max Verstappen, então foi bem apertado, bem acirrado, e nós temos alguns dados para conversar sobre o Qualify, mas antes eu tenho que lembrar vocês que está tendo uma mega promoção de Dia dos Pais lá na Paddock BR, na compra de 300 reais em produtos, você pode levar mais uma camiseta totalmente de graça, basta você colocar os seus produtos no carrinho, inclusive a camiseta a mais, e colocar o cupom PAIZÃO, lá você vai ter o desconto da camiseta que você colocou a mais, acima dos 300 reais, ok? E se você for fazer compras abaixo de 300 reais, é só colocar o cupom RESSACF1 para desconto e frete grátis, o cupom PAIZÃO também vai ter o frete grátis para você. Vamos aqui então falar sobre o grande prêmio da Hungria, na verdade o Qualify, hoje mais cedo tivemos um vídeo de extrema importância, eu quero que você assista o vídeo de hoje mais cedo, que foi falando sobre as asas flexíveis, pois é, elas estão de volta aí, a FIA falando sobre isso, à medida que a FIA vai ter contra as equipes, que pode dar uma bagunçada no campeonato, assista o vídeo de hoje mais cedo, que é importante. Então vamos lá, aqui nós temos, lá do F1 Big Data, a velocidade máxima alcançada na melhor volta no Qualifying, você vê que as RAS foram as mais rápidas, inclusive, você tem Stroll, Bottas, Ocon, aí você tem o Pérez, Hamilton, Leclerc, e lá atrás vai ter o Russell, o Joe, então não necessariamente ter uma velocidade máxima considerável significa ter um bom tempo de volta, na Hungria nós sabemos que a eficiência aerodinâmica é o mais importante, principalmente em curvas de média e baixa velocidade. Ainda assim, claro, fica aí a curiosidade do gráfico para vocês. Outro ponto que eu tenho que passar para vocês é justamente a divisão dos setores, o que nós temos é Verstappen sendo mais rápido no setor 1, com Norris e Piastre vindo nos setores 2 e 3, se você for ver, existe um equilíbrio muito bom do Verstappen, ficando em primeiro no primeiro setor, terceiro no segundo setor e terceiro no último setor, enquanto as McLarens no primeiro setor não foram tão bem assim. Então existe um equilíbrio do Verstappen ao longo dos setores, só que a McLaren está se dando muito bem justamente na parte mais sinuosa da pista. O primeiro setor é um pouco mais rápido, aí você vê que a Red Bull do Verstappen até consegue se desvencilhar um pouquinho. Quero chamar atenção para a Alpine com os piores setores da sessão. Então também fica aí esse alerta, a Alpine que vinha numa ascensão e simplesmente teve um quali para esquecer. A gente pode colocar aqui que muitos dos resultados foram surpreendentes por conta da pista, que começou a chover um pouquinho e tal, você lembra que nós falamos que no sábado tinha 15% de chance de chuva? Pois é, só que ainda assim a Alpine ficar lá atrás da forma que ficou nas últimas posições surpreende um pouquinho. Então passando rapidamente por algumas surpresas, além da Alpine, você tem o George Russell ficando no Q1, Sérgio Pérez também ficou no Q1, ele bateu, vai estar passando uma imagem aí para você, ele bateu sozinho e claro que as críticas fazem sentido, né? O Pérez não está se ajudando. Se é um piloto que vem numa sequência boa tal e aí bate, você fala ok, acontece, é um erro, é uma falta de sorte, beleza. No caso do Pérez, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, ele não tem conseguido fazer bons qualis e o engraçado é que ele tinha um carro legal para isso, parecia que ele ia conseguir um bom resultado nesse quali, pelo menos o que estava demonstrando dos treinos livres era um Pérez muito forte para esse final de semana, andando ali próximo do Verstappen. Acabou que ele bateu, ficou de fora no Q1 e possivelmente larga do pitlane amanhã, nós temos que ver se vão trocar alguma coisa, mas existe a possibilidade do Pérez estar largando do pitlane amanhã. Quem surpreendeu também foi a Williams com Albon e Sargent 13º e 14º, na verdade, para o Albon esse 13º lugar acaba sendo ok e para o Sargent acaba sendo muito bom, então a surpresa fica o Sargent e você tem as duas RBs também chegando no Q3, a Vicarb com o Tsunoda que bateu, inclusive gerou uma bandeira vermelha, bateu feio, o carro chegou a decolar e inclusive o Tsunoda é outro candidato a ter punição amanhã por conta de troca de componentes, dependendo do que foi danificado no carro, então vamos ficar de olho, o Tsunoda a princípio é décimo colocado, mas pode ser que perca mais algumas posições amanhã. As duas Aston Martin também aproveitaram toda a situação de um grid mais embolado, de uma pista que por vezes estava seca, por vezes um pouquinho molhada e conseguiu chegar no Q3, com Alonso em sétimo e Stroll em oitavo, e aí nós temos Ferrari do Sainz em quarto, Mercedes do Hamilton em quinto e Ferrari do Leclerc em sexto, o Sainz inclusive ficando ali um décimo e meio, mais ou menos, à frente do Hamilton, o que é bastante coisa, tá? É bastante coisa porque esperava-se uma Ferrari e uma Mercedes andando todo mundo muito próximo e o Sainz conseguiu botar um tempinho na galera. Só que eles ficaram muito longes, o Sainz ficou a quatro décimos do Norris, e como falei no início do vídeo, Lando Norris, Oscar Piastre e Max Verstappen estão separados por menos de meio décimo. Foi um quali bem apertado, com dobradinha da McLaren, eu falei ontem ou anteontem, vamos ver o que a McLaren vai conseguir nesse grande prêmio, já que ela é a única da top 4 ali dos top 4 que não está com atualizações, e pelo menos no quali andou muito bem e a simulação de duros do Norris foi muito boa, só que foi o único andar de duros, nós não temos outro parâmetro de comparação. Já a Red Bull do Verstappen, o próprio Verstappen falou que as atualizações funcionaram, mas que eles não estão conseguindo ser mais rápidos, então você vê que a Red Bull está batendo no teto mesmo, que é aquilo que a gente já fala há algum tempo, na verdade desde o ano passado eu estou alertando que isso ia acontecer, aconteceu um pouco antes do que eu esperava, mas está aí, né? E agora eu quero que você veja o seguinte, nós temos aqui no F1 Tempo o comparativo direto entre a melhor volta de Norris, Piastri e Verstappen, você vê que o laranjinha é o Norris, o azul o Verstappen e o branquinho o Piastri, o Piastri foi o melhor em trechos muito específicos no meio das curvas, no Apex, né? Aqui na frenagem da primeira curva, você tem ele na saída também no Apex, você tem aqui na curva seguinte, você tem esses pontos específicos, os cotovelos, o Piastri sendo mais rápido, Verstappen sendo mais rápido na aceleração, nas retas, você vê que a velocidade final do Verstappen é melhor, e aí você tem o Norris ganhando em trechos específicos também, principalmente de média velocidade, reaceleração e tal, você vê o Norris ganhando. O interessante é ver como foi esse gap, se você reparar bem aqui na linha, o Norris passou 70, 80% da volta atrás do Piastri e do Verstappen, então esse miolo aqui do circuito, na verdade, o Norris não conseguiu ficar à frente dos seus rivais diretos, você vê que em um determinado momento ele estava aqui um décimo e meio atrás dos dois, basicamente, você vê que chega a bater dois décimos aqui contra o Verstappen e vai se mantendo, aí tem um outro momento que o Piastri passa a ser o mais rápido, com dois décimos à frente do Norris, no trecho mais lento da pista, só que aí quando eles vão entrando para o terceiro setor, chegando ali do final do segundo, indo para o terceiro setor, a diferença vai diminuindo, até que nas últimas curvas o Landon Norris consegue tirar e aí ficar muito pouco à frente. Você pode associar isso a acerto de carro ou pode associar também a um erro de Verstappen e Piastri, ok? Pode ser condição de pista também, já que essa volta do Norris foi feita antes, da volta do Verstappen, então você pode associar a condição de pista também. Claro que, no final das contas, para o Norris o que conta é ter feito a poliposição, mas é curioso ver como ele passou grande parte da volta atrás dos seus rivais diretos. Você vê que no trecho mais lento da pista, o Verstappen fica também com a menor velocidade, ele chega a 104, enquanto as duas McLaren estão a 114 e 116, as McLaren passando com um pouquinho mais de velocidade nos trechos mais lentos, mas isso pode ter a ver também com a tocada de cada piloto, a forma com que ele aborda a curva. Amanhã a expectativa é de uma boa corrida. Quero saber a sua opinião, a sua expectativa, o que você viu de surpreendente desse Qualy, tanto positivamente quanto negativamente, fala aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!